E aí rapaziada do meu mundo, minha vida, tudo bem com vocês? Cara, o negócio é o seguinte, é a hora de entrar em forma em 2013. Vocês sabem que ano passado eu tentei emagrecer de várias formas, fiz vários exercícios ridículos que não adiantou em nada, e eu continuei gordo, mas este ano eu vou emagrecer. Enfim, vivendo e aprendendo, certo? Este ano eu encontrei um programa de exercícios aqui no YouTube que realmente funciona. Ele se chama 13 Extreme, em estar em forma. Este programa é muito divertido, e o melhor, cara, ele é inteiramente grátis, você não paga nada para assistir os vídeos, definitivamente é a melhor coisa que você já viu. Os treinadores Scott e Susan são realmente incríveis, cara. Então faz o seguinte, você não está acreditando, né? Clica nessa foto aqui, ó, e você vai derramar quilos de suor em pouco tempo. Pode acreditar, mas não seja preguiçoso, cara. Clique agora aqui e acompanhe os vídeos lá, que você vai ver que dá resultado aí da sua casa, você não precisa pagar mensalidade, não precisa pagar nada, cara. Assista os vídeos dos caras e perca peso rapidamente, faça igual eu em 2013. Vou ficar magrinho, com certeza vocês vão ver em breve aí. Então vamos para mais um vídeo do Meu Mundo Minha Vida, mais um episódio dessa Minha Vida Louca. Espero que vocês gostem e é nóis. Um abraço, galera, e valeu. Tô indo embora. E aí, rapaziada, mano? Suei para fazer essa palhaçada que a gente faz no trampo. Nossa, cuidado de abacaxi, viu? Quando a gente não tem nada para fazer, a gente fica inventando as coisas aqui. Agora está vazio o restaurante, acabou o almoço. Hoje foi um dia bem tranquilo aqui no bairro, está fraco o movimento, viu? O comércio está meio parado aqui no centrão. E hoje aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido aqui. No Meu Mundo Minha Vida. A gente recebeu uma carta. Sim, uma carta de um fã. Ele é de Peruíbe. O Lucas. Lucas, eu nunca recebi uma carta na minha vida. Depois dessa tecnologia inovadora de e-mails, Twitter, Facebook. Nunca recebi uma carta. Fiquei muito emocionado em receber uma carta. E eu vou ler a sua carta aqui no Meu Mundo Minha Vida. Que diz assim. Um som. João, quando eu comecei a assistir seus vídeos, não consegui parar. Mas quando você postava, ficava até assistindo vários repetidos. E também eu me identifico com você. Gosto de SK8, pescaret, etc. Eu não sou um fã normal. Que assiste todos os seus vídeos e gosta de vocês. Sei lá, mano. Eu tenho alguma coisa com você. Abre parênteses. Eu não sou gay. Fecha os parênteses. João, se você me der uma chance de falar com você, eu ficaria muito grato. Me aderir no Face, é só colocar na barra de endereço. www.facebook.com Ai, mano. Da hora, da hora, da hora. Vai, continua. Ou... Vamos assim. Vai, continua a música, hein. Parte 2. Assim, ó. Ou você aceita meu convite que eu mandei. Se você puder falar meu nome no vídeo, eu ficaria muito grato. Aê, Lucas. Muito grato, valeu? Nossa, tô suando demais. Eu só quero uma chance de falar com você e com o Dudu. Observação. Eu moro em Santos. Charlie Brown. Ele fez até um desenho aqui, ó. Muito bonitinho. De um cara andando na mini ramp. E enrabando uma mina de quatro. Muito bom o seu desenho, velho. Adorei. Então, Du, manda um recado pro Lucas. Luquinha. Luquinha. Vamos lá. Luquinha. 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 Vamos lá. Luquinha, vou chegando, vou falando agora pra você. Eu acho que você vai ver. Lucas, muito obrigado pela carta. Gostei de coração aqui mesmo. A gente zoou aqui cantando a sua carta, mas eu fiquei muito emocionado em saber que tem gente que curte tanto assim o nosso trabalho. E olha como eu tô suando, Lucas. Tá foda. Então, Lucas, tá ali da carta aqui. Muito obrigado mesmo. E você mora em Peruíbe ou em Santos, cara? Aqui na carta veio Peruíbe, mas aqui você falou que mora em Santos. Em que lugar você mora? Por favor, fale onde você mora certinho pra gente saber onde você vive. Muito obrigado aí. Muito obrigado aí pela cartinha. Valeu mesmo. E meu mundo, minha vida é nóis. Obrigado também você que manda recados pra gente no Facebook, no Twitter, nos comentários do vídeo. A gente não responde todo mundo, cara. Porque é bastante gente. Se a gente responder uma, aí as outras ficam chateadas. Então, por isso que às vezes eu não respondo ninguém. Mas eu sempre tô fazendo tweet cam, sempre tô fazendo as paradinhas pra falar com a galera que assiste os vídeos, valeu? E sempre que vem gente aqui no bar também, eu trato bem, eu converso, troco ideia. Sempre que dá. Porque às vezes eu tô trabalhando bastante. Pode parecer que não, mas aqui a gente trabalha muito, tá bom? Trabalho é o meu nome. Então, hoje é terça... Não, hoje é quinta-feira, mano. Que terça? Eu tô parado no tempo, cara. Hoje é quinta-feira, tá chegando feriado. Que feriado, velho? Eu tô drogado. Acho que é só corrente. Quinta-feira, velho. Tá chegando o final de semana. E... É isso. Não tem muito o que falar, né, do fim de semana. Eu vou tentar dar um rolê esse fim de semana aí, que tá foda. Nem curtir o carro novo, nem o rolê, coisa e tal. Então é isso, valeu? É nóis, molecada. Quinta-feira aqui, ó. Exatamente, acho que é quase quatro horas. Tá passando, vale a pena ver de novo? Então é quase quatro horas. Então a gente tá aqui, meu pai foi tomar um banho em casa. Eu e meu irmão tá dando uma enrolada aqui, ó. O caixa ainda não foi finalizado, faltam os vidros. E o bagulho pra cor cigarro. Que os caras da Sousa Cruz ainda não veio aqui instalar a parada. Filhos da mãe. Mas estamos esperando. Valeu, galera? Cara, são exatamente quatro horas e uma mina veio pedir suco de laranja essas horas. Eu falei pra ela que eu vi uma matéria na TV que o suco de laranja dava câncer. E ela trocou por um suco de cajá. Estou acabando de fazer o suco aqui, ó. Poupa de cajá. É uma tática boa, né? Suco de laranja causa câncer. Não peça no barco. Suco de cajá é boa também, viu? Ela tá ali, ó. Aquela mina de costa ali, ó. Conversando com o meu irmão. Olha, sabe? Ele tem suco de laranja essas horas? O que é, menino? Se liga, vai. Suco de cajá. Aí, ó. Querido tomar suco de laranja e tomou um de cajá. Ó. Vem aqui no Coutinho do Norte. Peça um suco exótico de cajá. Adquira já o seu. Primeira vez que o Du aparece perto de uma garota. No meu mundo, minha vida. Primeira vez. Ó, o Du tá até meio rosado. Tá rosado, perto de uma garota, perto de uma fêmea. Eu fico com tesão na orelha, velho. Não sei porquê, velho. Ó, meu irmão. Agora que está tudo bem protegido, Fica tranquilo para quem usa sua criatividade sem limites. Eu presto uma proteção. Eu presto uma proteção. Fica tranquilo, velho. Focado aqui para chegar no quilômetro. Galera. Ó os moleque que acham minha casa. E vem me chamar, ó. Eu nem sei quem é, hein. Se elas acham minha casa, eu vou ter que tirar esse pinto aí de frente de casa. Porque os moleque estão achando por esse pinto aí. Olha lá. Eu acho que ela vinha. Nem sei quem é, hein. Dá-me medo disso, porque vai ficar em meio nível. Ô! Quem é? Aonde, filho? Eu quero tirar foto, filho. Eu quero tirar foto. Ai, meu Deus. Desculpa. Esse cara é loucão, mano. O que que tá aqui? Eu quero tirar foto, mano. Tirar foto? É, é isso aí. Pera aí. Eu quero tirar a câmera. Olha as ideias, moleque, mano. Os caras acham minha casa de bike e vêm tirar foto, mano. Certo que eu sou bem sexy, né? Eu fico bem atraente nas fotos, então... Ainda bem que é... Curtir o vídeo, né? Imagina se fosse aqueles moleque que me odeia, mano. E quisesse tacar bosta na minha casa. Poderia, né? Acontecer. Pera aí que eu vou falar com os moleque, ó. Daqui a pouco eu volto aí. Preparativos para o desafio. Quero ver meu pênis, hein? Vai começar hoje. Deixa eu descer ali rapidão, que eu tô me atrasado. Esse lado aqui. Mantenha-se à esquerda. Galera, eu tô em São Paulo. Acabei de chegar e eu e minha namorada aqui está gravando pra mim. E agora eu tenho que prestar atenção aqui pra dirigir. Que bagulho é louco, hein? Não é igual a gente aí, não, mano. Que você vai gravando e... E filme. Gravando e dirigindo ao mesmo tempo, ok? É frenético. Aqui não para. E eu vim fazer aquela parada lá dos preparativos pro desafio. Quero ver meu pênis. E eu nem sei o que que é direito. Só sei que eu combinei com o Toninho. O Toninho é um cara que... Ele vai estar comandando aí o desafio. Quero ver meu pênis. Ele que é do supermercado Safra. Ele que vai ser o porta-voz aí do supermercado Safra nos vídeos. Então ele sempre vai estar aparecendo aí durante o desafio. Dando as dicas, explicando como que vai ser. Então hoje vai ser um preparativo na academia, eu acho, creio. Eu não sei. Acho que eu vou passar por um personal. Essas porra todas aí. Eu não entendo essas paradas aí. E depois eu vou lá no... No supermercado semana que vem. Pra galera do Safra estar explicando como que eles vão entrar dentro do desafio. O que que eu vou... O que que eu vou ganhar se eu emagrecer. Essas porra todas aí. Que nem eu... Eu tô meio por fora ainda. Mas vamos aí que... Se eu não me perder agora, eu tenho GPS, né? Agora eu vou até pra Rondônia de carro, filho. É nóis. Então daqui a pouco eu volto aí. Firmeza? Se eu não me perder aqui em São Paulo, meu Deus. GPS tem que funcionar direito, hein? Então daqui a pouco eu volto aí. Creio eu da academia. Alô, é nóis. Galera, eu tô com o Bruno aqui, ó. O cara tá passando todo o treino pra mim. Toda a tortura. Mas que vai valer a pena no final. Vou perder essa pancinha sexo ali. Ih, vou... Olha aí que bizarro. Filma aí, pá. Percentual de gordura. Isso aqui é só porresmo, velho. Fica de costas. Puxa o braço atrás. Para relaxar. Pode soltar, né? Solta o braço. Isso. Parece que pega de cobra, velho. Com ele grossa. Isso aqui existe, é bacana. Na barriga e em mim deve ter um monte. Imagina você. Tá de régua. Pede frente pra mim. Nossa. Um tempo atrás eu era enxuntinho, velho. Isso aqui é feito da... Ajuda a boca. Fica de lado, na barriga. Aí, viu? Aí não tem como pegar. Ainda nem conseguiu pegar. A gordura instalou na pele. Não tem mais pele, é só a gordura. Passou um seco. E agora vamos ver se aqui cabe no João? Tá, não cabe. Pega aquela estrela de pedreiro, velho. Isso aí é? A gente vai começar a tirar as medidas aí. A gente vai aqui, levanta os dois braços. Duas. Levanta os braços. É, ué? É, ué? Não, tá cheirosa. Tá meio banhada, assim. Não, né? A gente vai pegar os braços, ó. Eu vou pegar os bicos da teta aqui, vai ficar de verde. Vai ficar bem. E o selo do bico da teta, mano? Isso aqui, ó. Sexy. É a mesma pilha dos pêlos. Eu não gosto. Ela adora puxar com o dente. Nossa, cinturinha de moça. Isso aqui é sexy, mano. Parabéns, um metro de barriga ele tem, ó. Nossa. Um metro, velho. Morra de inveja. Isso é um agredo. Nossa, um metro é verdade isso aí? Verdade, 100 centímetros. Que porra. É um metro, né? Tipo, cadaveres, então. 104 centímetros de novo. Cusudo, velho. É nóis. Galera, o negócio é o seguinte. Vocês viram que eu acabei de fazer os... A medição ali das banhas, mano. Ó, bagulho gigantesco aqui do lado. O cara teve que pegar até um bagulho maior ali pra medir as banhas laterais. Realmente o cara falou que eu tô bem gordo, cara. Só que ele... Coisou minha altura lá, mediu minha altura, meu peso. E ele falou que pra perder 15 quilos é exagerado e pode afetar a minha saúde. Então ele indicou 10 quilos em 3 meses. Que ele falou que vai ser bem difícil perder, mas se eu seguir tudo que ele passou, eu vou conseguir. Ele falou que se eu me dedicar, eu vou conseguir. E como essa é uma das minhas metas do ano, eu vou entrar de cabeça e vou conseguir fazer essa porra. Vou perder essas banhas aqui. E vou ficar magrinho igual eu era antes. Não tanto pela estética, mas também pela saúde, né. Porque eu tô já ficando um cara obeso, que não tô conseguindo andar de skate. Não tô mais conseguindo fazer nada. A não ser entrar no computador e ficar a noite inteira. Então, sei lá, cara. Eu vou aproveitar essa oportunidade já que eu tava com a ideia de emagrecer. E agora com essa parceria aí, várias coisas legais acontecendo comigo esse ano. Eu vou abraçar e vamos que vamos, mano. Vamos ver o que dá. Então agora a gente vai... Ai, cara. A gente vai comer comida japonesa. O cara falando de regime, vai comer, mano. Mas eu tô com fome, cara. Vou comer um temaquinho aqui de leve e vou voltar pra Jundiaí daqui a pouco. E hoje ele só fez uma entrevista comigo ali. Perguntou se eu tinha alguma doença. Perguntou essas paradas, tá ligado? Mas eu vou pegar as coisas mesmo. O papel com tudo lá, o que ele vai me passar de treino, segunda-feira. Então segunda-feira acho que eu vou voltar aqui. Eu acho que eu vou primeiro no safra, no supermercado lá. Encontrar com o Toninho. E de lá a gente vai vir pra sampa. Então é isso, galera. Por enquanto é só os preparativos pro desafio. Quero ver meu pênis. Desejem sorte. Vamos que vamos. Mas primeiro vamos comer. Nem em Rondônia. Tem tanta ondulação igual tem em São Paulo. Daqui a pouco eu volto, galera. É nóis. Aqui em Sampa. Nem sei onde eu tô, velho. Juro por Deus. Eu tô andando que eu tô seguindo o Toninho ali, ó. Mas nem sei onde eu tô, mano. Fala pra vocês. Se me soltar aqui, eu vou... começar a chorar. E aí, galera. Parei aqui no frango assado pra dar uma urinada. Porque tava foda. Vocês viram que hoje ia acontecer umas par de coisa, né? O bagulho ficou sério. Pra emagrecer agora o bicho vai pegar, hein? Nutricionista. Personal. Tem tudo aí apoiando eu pra eu poder perder o peso. Vamos ver se vai dar certo, né? O bagulho é foda. Tem que ter força de vontade. Se não, não vai. Vou até sentar aqui, por quê? Ai. Ai, que mordomia aqui na frango assado. Eita, tá um alquinho aqui. Não sai porra de cavalo, né? Sai goza de coelho. E a mina tá dando uma urinada ali. Tá um bagulho bem louco, cara. Tô curtindo essa oportunidade que o... que o Safra tá me dando. Agradecer muito ao Toninho aí do Safra. Que porra descolou todas essas paradas pra mim. E eu vou correr atrás. Vou fazer o... O regime. Vou emagrecendo essa porra, mano. Vocês vão ver. O bagulho vai ser foda. Vou bater mais essa meta aí na minha vida. É mais difícil. Ó, eu tô viajando aqui sozinho, falando com a câmera. Com meus amigos, telespectadores, né não? Galera. E com essa lua maravilhosa... Eu encerro o vídeo de hoje. Quinta-feira passou voando. Eu não posso fazer muito barulho. Porque eu tô aqui na... Quintal da casa da minha mina. Já é... Passa da meia-noite já. É bem tarde já. Eu cheguei agora de São Paulo. E eu vou dormir. Até amanhã, hein? Valeu, é nóis. Quinta-feira amanhã, sexta-feira bombando. Vamos que vamos. Falou, galera. É nóis. Abraços. Tchau.